Salve Maria! Quem teve a oportunidade de conviver com Mons. João, frequentar as suas missas, ou mesmo de ler os seus escritos, pode dar testemunho de sua eminente devoção a São José. São José, este varão a que o próprio Deus chamou de Pai. São José, este santo a quem a Santíssima Trindade confiou seus dois maiores tesouros, Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. No vídeo de hoje, Mons. João vai dar um testemunho sobre esta devoção, a qual constituiu um verdadeiro farol para ele, Mons. João, em meio às tempestades da vida. Nós sabemos que há pessoas que rezam a São José e que sempre são atendidas, que nunca deixam de ser atendidas. Uma delas, nada mais da menos, foi Santa Teresa de Ávila. Ela sempre que pedia a São José, a São José estava à disposição dela. Eu visitei, com quem todos bem sabem, a imagem, por enésima vez, a imagem de São José, o Barleiro. E é uma imagem de seus, talvez, 80 centímetros de altura, mais ou menos, quase um metro, não chega a um metro. E conversava com Santa Teresa, porque era um verdadeiro ponto de interrogação, um mistério, como Santa Teresa conhecia tudo o que se passava quando ela viajava. Naquele tempo, não existia sequer gravador ou coisa que o valha. Não era possível ela saber absolutamente todas as minúcias do que tinha acontecido no convento, na ausência dela. E, 24 horas depois, ela estava inteirada de tudo. Por quê? Porque São José contava para ela. Uma das freiras, um dia, quis saber o que é que se passava com ela e ficou acompanhando ela pelo buraco de fechadura, pelas frestas das portas. E teve essa surpresa. Viu São José conversando com ela, aquela imagem. E por isso se chama El Parleiro. Aí está São José, que toma uma missão e leva essa missão até suas últimas consequências com a perfeição de virtudes. E nós, e nós, não temos uma missão. Nós não somos chamados. Não há, em nossos caminhos, algo a ser realizado. Cada um tem, cada uma tem uma missão específica a realizar. Nós somos também chamados como São José. E, portanto, nós devemos ser íntegros, ser prudentes, ser fiéis, ser entusiasmados em relação à própria missão. E nós devemos abraçar essa missão com verdadeiro espírito de fé com ele e humildade. E, nos momentos difíceis, nunca duvidar. Sempre serividade e sempre aquela certeza de que a missão vai chegar a seu fim. E, quando nós estivermos em dificuldade, saibamos e invocar. Invocar quem está na raiz da nossa vocação. Ou, se quiserem, na fonte da nossa vocação. Invocar a São José. Porque ele, como patrono da igreja, ele não deixa de recorrer, não é de socorrer nunca. E aí está, então, a igreja colocando diante dos nossos olhos essa maravilha toda a respeito de São José, para que nós tenhamos mais um elemento e de valor, e de categoria, para nos ajudar a cumprir a nossa vocação, a cumprir a nossa missão. Saibamos que, apesar de estes ou aqueles não sentirem uma propensão especial para rezar a São José, saibamos que, começando a rezar e sendo contemplado por este ou aquele atendimento, a devoção vai nascer. Foi assim que aconteceu com quem eu conheço. Foi batizado, crismado, primeira confissão, primeira comunhão, numa igreja de São José. Mas não tinha, assim, uma devoção especial a São José. Quando a corda apertou no pescoço, aí, então, começou a rezar a São José, e São José atendeu. Mas, ah, não sabia que era tanto. Então, quando alguém tiver alguma necessidade, recorra a São José. Também, ademais, ademais, ademais. Tenho certeza de que, ele atendendo, vão abraçar uma devoção que, agora, não imaginam. Mas, que, em certo momento, terão uma noção bem clara de quanto quererão se entregar a esta devoção. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Comente e compartilhe com seus amigos.